Glória a Deus! Ainda existe solução Glória a Deus! Ainda existe criou Não fui pra te ver Sofrendo tanto assim Falei 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 O medo sopra do seu lado Mas no marco com você Jesus está Essa piscina quer tirar sua alegria Jesus é o seu salvador, ele é seu guia Não tem problema, ele não tem solução Jesus te fez amigo pra ser campeão Tu é filho de Deus, ninguém vai te beber Seus inimigos podem até te ver no chão Deus te levanta com o poder Onde é o Senhor, pode te sair E quando Deus levanta, não a mim possa impedir Pois o inimigo pensa que te derrubou Que a tua força parece que está no fim O que é que a tua força parece que está no fim O que é que é que é o mente É nessa hora que o seu povo quer fechar Se no silêncio Deus começa a trabalhar Toda e uma reina a Deus a espacuar Tchau, tchau.